Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em casa e vou mostrar para vocês aqui algumas das coisinhas que eu plantei no cerrado, entendeu? Algumas eu coloquei no chão e algumas alguém também já pegou. Mas hoje quero mostrar para vocês aqui, gente, o cajuzinho, o cajuzinho de cerrado, eu plantei ele. Está começando a querer nascer, gente. Olha para vocês verem. Que gracinha. Está muito novinho ainda aqui, ó. Bastante novo. Tem um outro aqui. Está vendo? Outro aqui começando a querer apontar. Olha lá, ó. Outro aqui. Eu quero ver o desenvolvimento dele e eu vou mostrando para vocês, beleza, gente? Aqui também, para não ter mais aqui. Tem mais dois aqui. Esse pezinho aqui é de Guamirim, gente. Esse pezinho aqui é de Guamirim. Prantei aqui no chão também aqui. Esse pezinho é de Guamirim. Esse aqui é da azeitona do mato que eu plantei lá, já apresentei para vocês. Esse aqui é o espécie de Bacupari. Isso aqui eu plantei uma laranja, achei que não ia nascer, gente. E nasceu a plantinha também aqui, ó. Não lembro o que é. Não sei se é uma espécie de goiabinho do mato, algo assim, está vendo? E aqui tinha um pezinho de laranja no meio aqui. Depois vou até tirar ele. Está aí. Esse também aqui é um pé de Bacupari que eu gosto muito. E esse que está aqui que eu estou precisando colocar no chão aqui, gente. Esse aqui é aquele coquinho amarelo. Chama de coquinho gerivato. Mas isso aqui é uma cagaita, uma cagaiteira, uma cagaita. Pequenininho aqui é o... Pequenininho aqui é a... Pitanguinha do Cerrado. Aqui tem outro pezinho de coquinho. De coquinho. Está aí, gente. O cajuzinho parece que ele vai desenvolver bem. Está nascendo mais aqui, como eu disse. Um pequenininho ali. Outro aqui. Aqui nasceu. Aqui, como eu disse, os dois daqui. Aqui eu plantei. Esse aqui ainda não nasceu. Ainda não. Vamos ver. Vai nascer. Vou caminhar para cá. Vou mostrar para você também que eu tinha colocado um. Um aqui. Aqui também está nascendo. Aqui está um pé de... Bacupari. Aqui está novinho ainda. Esse já está no chão. Igual esse aqui também que está no chão. Esse aqui tem que dar uma limpeza aqui. Vamos ter meio que sujo. Depois eu não me falo. Esse aqui é o... O ananás assinado. Que é o famosinho. O pranto que ele aqui parece que ele vai desenvolver. Está aqui a... A azeitona do mato também. Aqui falta mais espaço, viu, gente? Se tivesse mais espaço para plantar mais coisas. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. O desenvolvimento da... Do canjuzinho de cerrado. Eu aproveitei e mostrei para vocês a... O que eu tenho aqui plantado. Beleza, gente? Não mais isso aí. É levar... Assim... Um pouco da... Do que a gente pode... Samiar... É... Distribuir para as pessoas também. É... Para preservar, né, gente? Que as pessoas estão acabando com tudo. Muitas pessoas não ligam. E às vezes... Você tem uma chacrazinha. Tem um terreninho pequenininho. Você pode plantar. Igual aquele canjuzinho do mato mesmo ali. Daqui a pouco tem que tirar ele. Posso colocar num vaso. Ele não cresce. Vai ficar pequenininho. Num vaso mesmo dá para ter ele. Uma lata de 20 litros, por exemplo. Ele vai desenvolver super bem. A raiz dele é um pouquinho profunda. Mas ele não cresce. Ele vai ficar no máximo uns... 40 centímetros. 50. Se ele ficar muito bonito. Não vai crescer. Então, se você tem uma... Alguma coisa para colocar ele. Algum vaso. Ou alguma coisa maior. Você pode colocar que ele vai desenvolver super bem. Beleza, gente? É isso aí. Não mais. Muito obrigado a vocês que... Teve paciência de assistir meu vídeo. Gosto sempre seus comentários também. Acrescenta muito. E é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.